Seção 8 do direito de preempissão Artigo 25. O direito de preempissão confere ao Poder Público Municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. § 1º Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempissão e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após decurso do prazo inicial de vigência. § 2º O direito de preempissão fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do § 1º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. Artigo 26. O direito de preempissão será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para Inciso 1. Regularização fundiária 2. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social 3. Constituição de reserva fundiária 4. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana 5. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários 6. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes 7. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental 8. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico Parágrafo único. A lei municipal, prevista no § 1º do artigo 25 desta lei, deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempissão, em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo. Artigo 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. Parágrafo 1º. A notificação mencionada no caput será anexada à proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade. Parágrafo 2º. O município fará publicar em órgão oficial e em, pelo menos, um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção de aquisição de imóvel nas condições da proposta apresentada. Parágrafo 3º. Transcorrido o prazo mencionado no caput, sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. Parágrafo 4º. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. Parágrafo 5º. Alinação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno direito. Parágrafo 6º. Ocorrida a hipótese prevista no parágrafo 5º, o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU, ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. Seção 9. Da autórgona onerosa do direito de construir. Artigo 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Parágrafo 2º. O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana, ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. Parágrafo 3º. O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. Artigo 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Artigo 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a autórgona onerosa do direito de construir e de alteração de uso determinando. 1. Fórmula de cálculo para a cobrança. 2. Os casos passíveis de isenção do pagamento da autórgona. 3. A contrapartida do beneficiário. Artigo 31. Os recursos auferidos com a adoção da autórgona onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos 1 a 9 do artigo 26 desta lei. Seção 10. Das operações urbanas consorciadas. Artigo 32. Lei municipal especifica baseada no plano diretor poderá delimitar a área para aplicação de operações consorciadas. § 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. § 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas, incisos 1, a modificação de índice e características de parcelamento, uso e ocupação de solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente. § 2º A regularização de construções, reformas ou ampliações, executadas em desacordo com a legislação vigente. § 3º A concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais e que comprovem a utilização nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, edificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. Art. 33. A lei especifica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação urbana consorciada, contendo no mínimo 1. Definição da área a ser atingida. 2. Programa básico de ocupação da área. 3. Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação. 4. Finalidades da operação. 5. Estudo prévio de impacto de vizinhança. 6. Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função de utilização dos benefícios previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2 do artigo 32 desta lei. 7. Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhada com representação da sociedade civil. 8. Natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 32 desta lei. § 1º Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal, na forma do inciso 6 deste artigo, serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. § 2º A partir da aprovação da lei específica, e que trata o capto, são nulas as licenças e as autorizações a cargo do Poder Público Municipal, expedidas em desacordo com o plano de operação urbana consorciada. Art. 34. A lei especifica que, a aprovar a operação urbana consorciada, poderá prever a emissão, pelo município, de quantidade determinada de certificados e de potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. § 1º Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. § 2º Apresentado o pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção e supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica, que aprovar a operação urbana consorciada. Art. 34. A. Nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas, aprovadas por lei estaduais específicas. Art. 35. Parágrafo único. As disposições dos artigos 32 e 34 nesta lei aplicam-se às operações urbanas consorciadas interfederativas previstas no caput do artigo no que couber. Seção 11. Da transferência do direito de construir. Art. 35. 11. Da transferência do direito de construir. Art. 35. Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer, em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística de lei decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de Art. 35. Inciso I. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Art. 35. Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. Art. 35. Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. Art. 35. Parágrafo 1º. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doara ao poder público seu imóvel ou parte dele para os fins previstos nos incisos I a III do caput. Art. 35. Parágrafo 2º. A lei municipal, referida no caput, estabelece as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir. Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicos em área urbana, que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. Art. 37. O impacto de vizinhança será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, quanto à qualidade de vida da população, residente na área e suas proximidades, incluindo análise, no mínimo, das seguintes questões. Art. 37. Inciso I. Adensamento populacional. Art. 38. Equipamentos urbanos e comunitários. Art. 38. Uso e ocupação do solo. Art. 39. Valorização imobiliária. Art. 39. Giração de tráfego e demanda por transporte público. Art. 39. Ventilação e iluminação. Art. 39. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do efe que ficarão disponíveis para consulta no órgão competente do Poder Público Municipal por qualquer interessado. Art. 38. A elaboração de estudos de impacto de vizinhança não substitui a elaboração e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental, requeridas nos termos de legislação ambiental. Capítulo 3 do Plano Diretor Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida à justiça social, ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta Lei. Art. 40. O Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo ao plano plurianual as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Parágrafo 2º. O Plano Diretor deverá englobar o território do município como um todo. Parágrafo 3º. A lei que instituiu o Plano Diretor deverá ser revista pelo menos a cada dez anos. Parágrafo 4º. No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão Inciso 1. A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Inciso 2. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. Inciso 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Artigo 41. O Plano Diretor é obrigatório das cidades. Inciso 1. Com mais de 20 mil habitantes. 2. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. 3. Onde o poder público municipal predenda utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. 4. Integrantes de áreas de especial interesse turístico. 5. Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 6. Incluídas no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Parágrafo 1º. No caso de realização de empreendimentos ou atividades enquadradas no inciso 5 do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. Parágrafo 2º. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor, no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que é possível, de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Artigo 42. O plano diretor deverá conter no mínimo, inciso 1, a delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência da infraestrutura e de demanda para utilização na forma do artigo 5º desta lei. Inciso 2. Disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta lei. Inciso 3. O sistema de acompanhamento e controle. Artigo 42. A. Além do conteúdo previsto no artigo 42, o plano diretor dos municípios, incluído no cadastro nacional de municípios, com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, deverá conter, inciso 1, parâmetros de parcelamento, uso ou ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração do emprego e renda. Inciso 2. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, tem grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Inciso 3. Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. Inciso 4. Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. Inciso 5. Diretrizes para regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver observadas lei nº 11.977, Inciso 7. E demais normas federais e estaduais pertinentes. E previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos da política urbana, onde o uso habitacional for permitido. Inciso 6. Identificação e diretrizes para preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução de impermeabilização das cidades. Parágrafo 1º. A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. Parágrafo 2º. O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições incertas nos planos de recursos hídricos formulados consoante à Lei nº 9.433. Parágrafo 3º. Os municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. Parágrafo 4º. Os municípios enquadrados no inciso 6 do artigo 41 desta lei, e que não tenham plano diretor aprovado, terão prazo de 5 anos para seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 42b. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano, após a data da publicação desta lei, deverão elaborar projeto específico que contenha no mínimo inciso 1. Demarcação de novo perímetro urbano. Inciso 1. Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial, em função de ameaça de desastres naturais. Inciso 3. Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. Inciso 4. Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. Inciso 5. A previsão de áreas para habitação de interesse social, por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido. Inciso 6. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. Inciso 7. Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônibus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território, de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Parágrafo 1º. O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano de diretor, quando houver. Parágrafo 2º. Quando o plano de diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico. Deverá obedecer às suas disposições. Capítulo 4. Da gestão democrática da cidade Artigo 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. I. Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal. II. Debates, audiências e consultas públicas. III. Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal. IV. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Artigo 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. CAPÍTULO V. Disposições gerais Artigo 46. O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o caput do artigo 5º desta lei, ou objeto de regularização fundiária urbana para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. § 1º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de regularização fundiária e de reforma, conservação ou construção de edificação, por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização de obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas e edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. § 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. § 3º A instauração do consórcio imobiliário, por proprietários que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais ou por sucessores, não os eximirá das responsabilidades administrativas, civil ou criminal. Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública, com atuação específica nessa área, os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos, Art. 48. Terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o disposto no inciso II do art. 134 do Código Civil. Art. 48. Constituirão o título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamento habitacionais. Art. 49. Os Estados e Municípios terão o prazo de 90 dias, a partir da entrada em vigor desta lei, para fixar prazos, por lei, para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição de termos de verificação e conclusão de obras. Parágrafo único. Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 60 dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até que os Estados e Municípios disponham em lei de forma diversa. Art. 50. Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I e II do caput do artigo 41 desta lei, e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor desta lei, deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. Art. 51. Para efeitos desta lei, aplica-se ao Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal a disposições relativas, respectivamente, a Município e a Prefeito. Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, quando, inciso II, deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 8º desta lei. Inciso III. Utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção, em desacordo com o disposto no artigo 26 desta lei. Inciso IV. Aplicar os recursos auferidos com a autórgona onerosa de direito de construir e de alteração de uso, em desacordo com o previsto no artigo 31 desta lei. Inciso V. Aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas, em desacordo com o previsto no parágrafo 1º, do artigo 33 desta lei. Inciso VI. Impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos 1 a 3 do parágrafo 4º do artigo 40 desta lei. Inciso VII. Deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 40 e no artigo 50 desta lei. Inciso VIII. Adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos artigos 25 a 27 desta lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for comprovadamente superior ao do mercado. Artigo 54. O artigo 4º da lei nº 7.347 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Poderá ser ajuizada a ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística e aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Artigo 55. O artigo 167, inciso I, item 28 da lei nº 6.015, alterado pela lei nº 6.216, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 167, inciso I, das sentenças declaratórias de uso do campeão, independe da regularidade do parcelamento do solo ou da identificação. Artigo 56. O artigo 167, inciso I, da lei nº 6.015, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 37, 38 e 39. Artigo 167, inciso I, dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia, independe da regularidade do parcelamento do solo ou edificação. Artigo 56. O artigo 167, inciso I, da lei nº 6.015, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 18, 19 e 20. Artigo 167, inciso II, item 18, da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsória do imóvel urbano. Item 19, da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. Item 20, da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. Artigo 58. Esta lei entre em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Item 20, da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. Item 20, da extinção do direito de superfície do imóvel urbano.